Depois de uma semana de férias no Brasil, na companhia da filha mais velha, a apresentadora está a enfrentar o seu maior desafio desde que chegou à TVI, ao assumir sozinha o confronto com a rival Cristina Ferreira, nas manhãs televisivas. Sem o companheiro, Manuel Luís Gocha, a portuense está pela primeira vez sozinha a apresentar o você na TVI e defronta-se num frente-in-frente com Cristina Ferreira, na luta pelas audiências. Maria Serqueira Gomes tem perfeita consciência da dificuldade da tarefa e da responsabilidade que tem em cima dos ombros. Inesperadamente, a apresentadora portuense admitiu em direito que não vai conseguir cumprir o grande objetivo que é vencer a concorrência da SIG. Curiosamente, tudo começou com uma conversa com um dos grandes amigos de Cristina Ferreira, Ruben Rua, um dos convidados de você na TV de segunda-feira, 22. O modelo e apresentador começou por falar das dificuldades e desafios que tem tido na sua carreira. A vitória muitas vezes na nossa vida está na superação, está em conseguires um objetivo que para ti podia parecer difícil. Sem se perceber se foi um ato de coragem ou de ingenuidade, Maria Serqueira Gomes aproveitou o tema para assumir as fragilidades. Já no meu caso eu posso correr, correr que não vou ganhar, mas estou a dar o meu melhor. A vitória é um ato de coragem ou de ingenuidade, Maria Serqueira Gomes,